As mulher pelada e a glock de roupa Dois menor veneno vigia na porta Não se assuste se amanhã eu tiver com outra Muito querido e perigoso Essa fofoca eu tenho um celular pra antes E outro pra depois a meia noite Vários nomes pra confundir os verbos Cusão mano eu mirei longe Acertei na metade e tu nem sabe aonde Já perdeu de vista um tempo e fé no horizonte Tem um lugar que a gente se ama e não se esconde Nem mascara as roupas de marca e a magspunt Fugir junto com alguém que valha eu sou da rua Mas é isso que eu sonhei pra mulher pelada e a glock de roupa Dois menor veneno vigia na porta Não se assuste se amanhã eu tiver com outra Muito querido e perigoso Essa fofoca eu tenho um celular pra antes E outro pra depois a meia noite Vários nomes pra confundir os verbos Cusão mano eu mirei longe Acertei na metade e tu nem sabe aonde Já perdeu de vista um tempo e fé no mundo Oh mãe Me perdoe pela bagunça na sacada É que ontem eu esqueci meu endereço Eu tava com duas dentro da G7 Uma era atual e a outra minha é Imagina a merda que eu arrumei Mas eu juro que não foi minha intenção Só fui perceber depois que acordei Tô arrependido mas foi muito bom Fria amoroso Menage Clima gostoso Sex, seu vibe Fala a verdade que no fundo você gostou disso Dentro do carro, ouvido fechado com a mulher É pelada e agora quer de roupa Dormenor veneno, vigia na porta Não se assuste se amanhã eu tiver com outra Muito querido e perigoso Essa fofoca Eu tenho um celular pra antes E outro pra depois a meia noite Vários nomes pra confundir os verbos Cusão mano eu mirei longe Vários nomes pra confundir os verbos 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 Vários nomes pra confundir os verbos